Música Ela é queridinha dos goianos, vai bem a qualquer hora do dia, pode ser doce, salgada, com cafezinho, com suco. Eu tô falando da boa e velha pamonha. Mas você aí de casa deve estar se perguntando, vai ensinar receita de pamonha pra goiano? Isso a gente aprende desde pequenininho. Só que essa é uma receita diferente. Quem vai ensinar pra gente é a Tatiane, que abriu aqui a porta de casa, né? Pra poder ensinar essa receita de pamonha. Agora explica por que ela é diferente. É porque ela é feita na frigideira, né? É uma pamonha de frigideira. De frigideira. E de onde surgiu essa ideia? É sua? De onde você tirou isso? É, assim, foi minha. A ideia é minha daqui de casa. Porque eu gosto muito de comer coisas de milho. Então eu amo muito pamonha. E quando não tem a palha, eu pego e levo pra frigideira. E como eu gosto de muita pamonha com temperos, com ingredientes mais acrimentados, eu faço na própria frigideira, ao invés de empalhar ela. Você trabalha, adora de casa, a mãe não tem muito tempo, né? É uma receita prática, rapidinha? Isso, rápido. Em 20 minutos a gente consegue fazer ela. E é barata? É barata. Fica menos de 20 reais. Agora, então, antes da Tatiane aqui ensinar essa receita, bora conferir os ingredientes. Vamos usar 1 kg de massa de milho, 3 calabresas finas, defumadas e picadas, 100 gramas de mussarela, uma colher pequena de sal, um copo americano de óleo e uma colher de manteiga. Agora, Tatiane, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Eu tô vendo que você tá com uma panelinha aqui, né? Isso. Pra que ela vai servir agora? Pra esquentar o óleo. Eu vou esquentar o óleo pra escaldar a massa como se fosse escaldar pra fazer a pamonha na palha. Isso. Bora, então, acender aqui a chama pra gente deixar. Quanto tempo, mais ou menos, esse óleo vai ficar aí? Até ele ficar bem quente mesmo, uns 3 minutinhos. Uhum. Tatiane, olha agora. O óleo tá quente? Tá quente, agora nós vamos escaldar a massa. Aí, vai incorporando o óleo na massa. É um copo americano de óleo, né? É, mas a gente vai acrescentando pra ver se a massa vai necessitando mais do óleo. Uhum. Então, vamos colocar a cebolinha. A cebolinha é a gosto. Ah, tá. Já pode misturar ela aí também. Pode misturar na massa. Isso. A massa já tá aqui, olha só. Mistura. Olha que bonita que ficou com a cebolinha. Agora é só hora de... Esquentar a frigideira. Agora eu vou acrescentar a manteiga. Não precisa tanta manteiga, né? Não, não precisa muito. Uma colherzinha caprichada. Isso. Só pra poder dourar um pouco a calabresa. Ah, agora é a hora de fritar a calabresa. É, eu vou fritar a calabresa. Você tá fazendo com calabresa, mas se quiser fazer com outro tipo de recheio, pode também? Pode, pode fazer com beco, frango desfiado, carne moída, carne de sol, carne seca. Você tava me dizendo que a sua preferida é a carne moída, né? Carne moída. Que é diferente. A gente troqueia muito com frango, né? Carne de... Carne seca, não vai ser carne moída algum jeito. Mas pode fazer com a carne moída. Às vezes a pessoa acha melhor com a carne moída, pode fazer com a carne moída. Agora vamos colocar a massa. Já tá cheirando bom. Fica na greginha. Eu sou fã. É só despejar a massa. Isso. Vamos despejar a massa. Agora é esperar então 20 minutos, mais ou menos. Isso. De 20 a 25 minutos. Até ela chegar ao ponto. Então o que tá cozinhando, ela já tá ficando grudada na raba. Então você vai tirando e ela vai cozinhando o de cima e vai descendo. Entendi. Tatiana, e levou menos de 20 minutos. Acho que em 10 minutinhos ela já pegou o ponto aqui, né? Já pegou o ponto. Aí ó, ela fica na mesma consistência de quando você vai tirar ela da palha, ainda quente. Rapidinho, né só? Ela encorpou ali, ficou com um tom mais amarelado, né? Isso. E o cheiro já tá maravilhoso. A gente já pode desligar então? Já pode desligar. Desligou, Tatiana, e agora? Agora nós vamos colocar ela num refratário pra moldar, pra rechear com a mussarela e depois desenformar ela. Já é a parte final aí. Já é a parte final. Bora então colocar essa panoia no refratário, que eu tô doida pra comer. Agora nós vamos modelar ela aqui. Vai assentando ela. Vai assentando ela. E aí nós vamos colocar a mussarela aqui e tampar com o restante da massa. Então a mussarela vai no meio. Vai no meio. Vai a preferência. A pessoa pode pôr no meio e pode pôr por cima também. Agora vai pro micro-ondas. Bora lá então. Vou colocar no micro-ondas agora. Um minuto, um minuto e meio, só pra poder aquecer o queijo, pro queijo ficar derretidinho. Agora você vai tampar. Vou tampar ela pra me virar ela, porque eu gosto de desenformar ela na própria tampa da da vasilha. Agora é o momento de tensão pra saber se dá certo. Vamos ver. Olha só. Que bonita que ficou, gente. Serve três a quatro pessoas tranquilamente. Ou até mais. Eu não preciso nem dizer que é a melhor hora, né, Tatiara? Que é a hora de provar essa delícia. Bora então? Vamos. Posso cortar aqui o primeiro pedaço? Isso. Gente, olha só a consistência. É de uma famonha mesmo, quando você tira, um pouco mais durinha, né, ali, mas... Isso, isso. Olha o queijo. Dá pra ver aqui, Bradoque? Olha só. A camada tá aqui no meio. O queijo todo derretidinho. Deixa eu tirar aqui. Você vê a Tatiana também. Pode, Tatiana? Pode sim. Olha, veio até puxando aqui. Veio até puxando o queijo. Que delícia. Agora, bora lá experimentar. Vou dar minha nota pra Tatiana, né? Muito gostoso, prático, barato. Qualquer um pode fazer, né, Tatiana? Porque ele não pode fazer. Tá certo. Eu vou fazer em casa. Então, vamos lá. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti